Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de decoração de interiores da Revista Ambientes e hoje nosso tema é iluminação e nós estamos aqui na Spot Iluminação com a Belado, queria agradecer por nos receberem e nós vamos falar um pouco desse universo da iluminação que é muito vasto, tem muita informação, nós vamos falar um pouquinho dessa história da evolução da iluminação e as aplicações que a gente consegue fazer hoje com cada tipo de lâmpada. Vamos lá, Belado? A iluminação é espetacular, eu trabalho com iluminação há mais de 20 anos, me apaixonei, amo, estudo pra caramba sobre e como esse momento da iluminação devido aos LEDs, devido à massificação dos LEDs e a evolução, tivemos várias possibilidades de iluminação linear, pontual, iluminação LEDs Wi-Fi, então assim, LEDs que dimerizam, que tem um excelente índice de reprodução de cor, para valorizar joias com brilho, LED com brilho, que isso há, acho que três anos atrás não existia, não existia, então assim, os LEDs estão evoluindo numa progressão geométrica, o LED de hoje, ele é muito melhor do que o LED de ontem e o LED de amanhã, vai ser espetacular. Eu tô curioso pra saber o que que vem por aí, porque tá bem legal os LEDs, tá super legal. Então assim, começando pelo LED, o LED é isso aqui, que a gente chama de, traduzindo seria diodo emissor de luz, ele é um componente eletrônico que emite luz, Então tudo, 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 tudo isso aqui é a variação desse displayzinho, tá? Ou seja, ele não é uma lâmpada, né? Como a gente tinha, então, a decente, a eletrônica. Isso, as lâmpadas de descarga, então ele é um componente eletrônico, tanto que ele é tributário como eletrônico, tá? Então, esse primeiro LED, que ele existe há mais de 30 anos, que é aquela luzinha do videocassete, pra quem lembra do videocassete, que tinha que rebobinar a fita, então aquilo já era o LED. Então ele evoluiu de tal forma que a gente conseguiu projetar a luz. E um dos primeiros LEDs lançados é esse daqui, que ele é multiponto, são vários LEDzinhos desse numa base cerâmica, que a gente chama de SMD. Que a gente vê essas bolinhas, né? Exatamente. Então ele iluminava pouco e ruim, mas já era o princípio, eu lembro muito, um dos primeiros LEDs que eu vi, era, chamava Dragon Punk da Ossian, então ele iluminava pouco e ruim e custava algo em torno de R$500 a lâmpada. Sim. E hoje você tem excelentes LEDs, como esse, por exemplo, que já é um LED COB, que é tipo um Gord, é um LED só, onde a lâmpada é estruturada em cima dessa base e que você vai ter LEDs a partir de R$50,00. Assim, como ele evoluiu, como ele melhorou e como ele ficou mais acessível. Sim. Fora também a questão da redução da eficiência energética. A gente está passando por uma crise mundial dos nossos recursos. Tudo está indo embora, a gente está lá cuidando não muito bem do nosso planeta. Faz algum tempo, né? Faz algum tempo. Achando que nada acaba, né? É, essa conta vai chegar, eu tenho certeza disso. Então, também, eu fico muito feliz por essa questão de poder participar de uma forma, nem que seja pequenininha, de ajudar. Então, uma lâmpada que antes consumia, a famosa de croica, que todo mundo chama croica. Sim. A lâmpada consumia uma média de 50 watts, que é a potência dela, e ela perdia mais da metade em emissão de calor. Tanto que era uma lâmpada quente, porque ela perdia muito, muito, muito em emissão de calor. Então, era 50 watts da lâmpada, mais 5 watts do transformador. Então, aquele pacote, ele consumia 55 watts. E a gente acabava colocando muitas, né? Exato. Que era o que tinha na época, né? Foi a primeira lâmpada que controlava o facho. O facho. Então, você tinha a incandescente, aquela que era o filamento, a resistência, e ficava incandescente. Sim. A eficiência dela é algo em torno de 10 lumens por watt. Uhum. Com o passar do tempo, veio a incandescente halógena, que tirou o vácuo, se introduziu o gás halógeno, e a eficiência dela mudou de 15 lumens por watt. Então, se tem uma eficiência de 50%, só que hoje você tem um LED de 7 watts, iluminando tão bem quanto a lâmpada de 50 watts. Então, a gente tem uma redução aí de 85%. E hoje, se a gente colocar uma lâmpada incandescente tradicional e um LED normalizado, direitinho, você vai perceber que eles são muito simétricos, muito parecidos com relação ao fluxo luminoso. Ele ainda tem alguns calcanhares de Aquiles que estão sendo a cada ano ajustados. Mas o que era? Para aprimorar. Temperatura de cor. O LED era branco. Então, já se evoluiu para ter uma temperatura de cor muito próxima da incandescente, que são 2700 Kelvin, que é a temperatura de cor. Só que ele não tem um brilho. Então, hoje, a gente já tem LEDs, que são LEDs de alta performance, usados em museus, que ele tem um brilho. Ele traz o brilho. E a nossa proposta é de ser mais uma opção, é de atender, é de servir. O que a gente gosta de fazer são projetos. Então, a gente tem aí um bocado de projetos. A gente trabalha com isso há mais de 20 anos, tem uma média de 10 projetos por mês em um ano da 120, em 10 anos da 1.200, assim, a gente tem muita coisa, a gente vivenciou, muita coisa a gente fez. Aprendeu de uma forma na prática, sabe? E a gente adora. E aprendeu com toda a evolução da iluminação. Com toda a evolução da iluminação. Então, começou com isso, evoluiu para isso, que depois passou para isso. E agora, a gente está entrando em uma outra etapa dos LEDs, que é a dimerização. Então, eu vou acender esse primeiro LED como exemplo. Então, ele é um LED de uma cor extremamente fria, que não traz vida, não é belo. E eu não consigo dimerizar. Senão ele fica piscando, né? Ele fica piscando. Todo LED que não pode ser dimerizado, ele fica piscando. Ele fica piscando, tá? Evoluímos para o LED COBE, que é o Tiffin World. Eu já tenho uma luz bonita. Muito mais clara. Muito mais bonito. Aí, o que que diferencia os LEDs? A cada evolução, a cada sofisticação, a cada recurso a mais, ele vai se tornando naturalmente um pouco mais claro. Devido aos recursos que são agregados no equipamento. Então, esse LED, ele já é um LED amarelo, um LED bonito. Só que eu não consigo... Dimeriz, olha, ele começa a vibrar. Ele vibra, ele fica aquela luz. Aí, se evoluímos para um outro LED, esse aqui, por favor. Todos são LEDs, tá? Depois eu vou explicar a questão dos tamanhos. Desse, desse, desse e tem um pitotito. Desse. Que aí é sobre retrofit. Então, esse LED, eu já consigo dimerizar. Ó, e é um dimer 0100. Então, ele não é de estágios. Ele já é 0100 e ele não vibra. E ele dá um luz bonito. Muito bonito. Esse é o LED AR. Substituiu o AR. Esse é o LED formato AR. Porque assim, todos são LEDs. E uma das evoluções do LED está sendo a reprodução de cor. Então, a reprodução de cor mais fiel, que a gente vê de RC. E de fechar essa angulação. Então, assim, cada fabricante, ele tem a sua nomenclatura. Então, assim, um fabricante é um LED AR. Só que ele tem um ângulo fechado. O ângulo fechado dele são 24 graus. 24 graus é aberto. Então, o ângulo preciso seria 4 graus. Que aí você tem uma escultura, você pode iluminar. Tem uma luz de destaque, de ênfase. Até porque todos esses LEDs que a gente está vendo aqui, eles têm um foco, né? Uma iluminação focal. Para eu, de repente, destacar alguma coisa. Trabalhar a iluminação também, né? Como um todo. Mas a gente tinha, antes disso, a gente ainda tem no mercado. Mas, antes disso, a gente conheceu as lâmpadas halógenas. AR e as lâmpadas par. AR se deve ao refletor, que é refletor de alumínio. E o AR é o diâmetro do refletor, que são 70 oitavos de polegada. Certo. Então, o que que permitia? Devido ao refletor ser metálico, a luz incidia no refletor metálico. E fazia o facho mais preciso. Então, as ARs, elas tinham variações de 4 graus, que servem muito fechadas. Muito fechadas. Até, se não for menor, 24 graus. Certo. As lâmpadas dicróicas, que é o refletor dicróica, como se eu pegasse uma elipse e cortasse um terço. E foi uma das primeiras lâmpadas que a gente conseguiu concentrar o facho. Porque a gente só tinha as incandescentes, né? Sim. A luz incandescente, era a luz para todos os lados. É, tudo dispersa. Eu não conseguia controlar. Dispersa. Então, na década de 80, surgiram as primeiras dicróicas. Que aí foi coque e luxo. Foi aquela coisa assim, tá com dor de cabeça. Que nem um LED, assim, quando tá com dor de cabeça, toma LED. Então, você conseguiu concentrar o facho. Então, o controle ótico do equipamento. E, também, entre as halógenas, surgiu a lâmpada par, que é o refletor parabólico. Que aí tem as variações par 20, 30 e 38. E a par 16, que é o tamanho do refletor. Certo. 28 oito de polegada. E o refletor é uma parábola. Por isso se chamava par. Aí se abrevia par e o diâmetro do refletor. E a par, ela sempre tinha ângulos de 30 graus e consumia igual a uma dicróica. Então, eram ângulos iguais com consumos iguais. A questão é que a dicrócola usava um transformador. E, a minha opinião, por uma questão comercial, começou a se usar a par, porque ela não precisava de um transformador. Então, eu tinha comprado duas lâmpadas e a lâmpada custava X. Sim. E essa era X mais Y e essa era só X. E essa era só... E essa lâmpada também tem característica. Ela, devido a ser uma lâmpada selada, permitia usar em jardim. Então, tinha aquele flamigerado, espeto, que era só o soquetinho E27 com a borracha, que foi feito para ser ressecado, entrava água e era dor de cabeça. Certo. Porque eram opções, eram... Eu acho que tinha os brasileiros... E geram ótimas opções, né? Já. Por quê? E ele evoluiu para isso aqui. Falando de espeto, então, aquele espeto, que eu tinha um soquetinho, uma lâmpada, ela evoluiu... É uma coisa só. Uma coisa só, perceberam que as lâmpadas de LED não queimam, a vida hoje é absurda. São 25 mil horas, 50 mil horas, dependendo do fabricante. Então, eles começaram a construir a luminária em torno do LED. E está cada vez otimizando mais, se tornando mais simples. Até devido, acho que o dia a dia de todo mundo é muito corrido. O tempo hoje é, eu diria que é a verdadeira riqueza, uma das riquezas da gente. Então, no momento que eu não tenho o transformador, eu tenho o equipamento pronto, é mais simples. Pegou, ligou na tomada, não tem mais drive, nem fonte, nem nada. Tudo certificado. As lâmpadas passaram, ano passado, para o aninho de corte, que foi em metal só. Só pode ser fabricado ou importado produtos que atendam as normas que estão. Então, se ele fala que é 2.700 Kelvin, realmente vai ser 2.700 Kelvin. Certo. Porque antes na caixa eu escrevia que era 2.700, se eu ligava era 3.000, era branco. Sim. Ou se você colocasse quatro lâmpadas iguais ao lado da outra, cada um ia ter um tom diferente. Um tom diferente, certo. E me diz uma coisa, esse acender e apagar, acender e apagar, porque quando a gente tinha as lâmpadas assim, incandescentes, isso não era um problema. Não. Aí a gente entrou para as lâmpadas eletrônicas, para as florescentes. Os reatores, ele tinha lá os 100 mil acionamentos. Isso, e as pessoas não sabiam, porque colocava com o objetivo de ter economia de energia e acendia e apagava, acendia e apagava e gastava muito mais do que se ela ficasse acerta. Isso tem uma história até legal. Eu tive uma experiência muito bacana, para mim, com um dos mestres da nação, chamado Peter Gass, que era um alemão, faleceu uns dois anos atrás. Eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras dele, e ele era parceiro em Minha Maia. O cara somente iluminou Brasília. Iluminou Brasília, Rock in Rio, Pampulha. E quando os ministérios, eles não desligavam à noite. Então o Toma queria matar o povo. Olha, está gastando energia, mas era mais barato manter as florescentes ligadas. Acesas, acesas 24 horas, do que acendia e apagada. Do que ficar acendia e apagada. Porque ele tinha um bendito estático, ele negociava que tacava cabo de vassoura para funcionar. Então aquilo funcionava como guinitou, ele absorvia energia e dava uma porrada em 600 watts para poder a florescentes acelerar. E aí as pessoas colocavam como sensor de presente, horrível, garagem. Já a LED eu posso fazer isso. Ela pode acender e apagar quantas vezes a luz. Ela não se dá por acionamento, a medição dela por vida, hora, outra coisa fantástica do LED. A lâmpada incandescente alógena, ela tinha um refletor. E aquele refletor, ele tinha um banho metálico interno. Com o passar do tempo, ele começava a ficar opaco. Então quando você ligava, a lâmpada com a metade da sua vida útil, iluminava mais para trás do que para frente. Então assim, você tinha uma lâmpada de 50 watts, que dava, sei lá, 75 lumens, só que só chegava aqui 20 lux. Era nada. Com o LED não. Como ele é esse diodinho numa base cerâmica, então tudo vai para frente, sabe? Eu não tenho uma perda por vida útil por trás. Então outra vantagem do LED, mas nem vantagem. Eu acho que é a evolução da tecnologia. Eu acho que tudo está evoluindo. Os carros estão cada vez mais tecnológicos pensando na eficiência. A gente tem mais um outro equipamento. A nossa proposta da Sport é ser mais uma opção. Então a gente vai ter lâmpada, os equipamentos desde entrada, com equipamentos mais sofisticados. Que eu vou mostrar dois para vocês. Esse aqui que eu peguei primeiro, ele é uma lâmpada que dentro dele, eu chamo até de equipamento. Eu ainda nem tanto, equipamento. Dentro dele ele tem um processador e um emissor de Bluetooth. Então quando eu aciono, deixa eu só pegar meu telefone. Então assim, é uma conexão que não precisa de internet, ela é via rádio. Você baixa, isso tem de vários fabricantes. Tem um aplicativo. Eu já estou conectando a lâmpada. Hoje essa questão de aplicativo, automação, iluminação, está totalmente relacionada, né? Tá, eu acho que tudo, tudo está... Então, por exemplo, eu vou só pegar um papel, que a gente consegue anotar melhor. Aqui eu tenho uma simples lâmpada ligada de uma forma muito simples, tensão da rede, não tem transformador. Isso também otimizou a manutenção, porque antes eu tinha dois equipamentos para dar manutenção. Um transformador, ou a fonte, ou o drive, e a lâmpada. Hoje não, você só tem a lâmpada. Sim. Otimizou também. Então, por exemplo, eu tenho uma luz normal, que eu posso dimerizar, dimerizar o ato de aumentar ou diminuir a intensidade da luz, mas iluminação de estado de espírito. Então vai que eu cheguei muito cansado e quero uma luz mais relaxante, eu posso ser uma luz azul. Vai que eu estou assistindo o jogo do Parmeiras, aí eu tenho a luz verde. Vai que eu estou no baladão, aí a gente tem efeitos. Olha aí, vai no ritmo da música, né? Ele tem um... Ele sincroniza com a música que está tocando, de acordo com o grave que vai rodando. Trocando. Olha isso. Qual é o nome quando a lâmpada tem essa propriedade? Se chama Smart Lâmpada. Mas essa propriedade fica trocando de cor. Efeito strobo? RGB? RGB. RGB. Então, vamos supor, você está lá no maior baladão, sei lá, a sogra chegou, aí volta a ser normal. Para alegrar a sogra, né? Não é preconceito. Não, não, adoro a sogra, beijo, te amo. Grand Cat Lady. E ela tem outros recursos, então ela pode, ela tem o despertador. Então, vamos supor, você viajou, você quer programar que as tuas lâmpadas, tua casa acenda, tal hora, deslita tal hora, você consegue fazer isso, assim, até a automação, que era algo muito complexo, está simplificando as coisas. Está simplificando e está ficando mais acessível. E a automação vem de automática, então está se tornando automática. Ainda há outra conversa muito boa que se chama inteligência artificial, que eu acho que está tudo interligado. Sim. E a outra lâmpada que eu queria mostrar para vocês é essa daqui. É uma lâmpada usada em museus, tá? É uma lâmpada americana. Só pelo design dela já dá para ver que é diferenciada. E o que ela permite? Um facho preciso e o brilho. Então, eu tenho aqui minha aliança e minha aliança meio que solta ao meu dedo. E o que acontece? Eu tenho apenas aqui três lentes. Cada um desse é um efeito diferente. Um efeito diferente. Então, eu tenho uma escultura, aí agora eu vou eliminar um quadro. Eu estou vendo aqui, olha aí. Eu estou vendo que ela tem o facho, 25 graus, 60 graus. Tem duas lentes que eu tinha aqui, e eu não sei onde está, que o facho, ele sai quadrado. Mas, então, ele sai no formato do quadro, é muito legal. Do quadro, ultramoderno, né? Muito legal, muito legal. Então, assim, outra vantagem dos LEDs, quando eu falo vantagem é característico, né? Que seja vantagem. Que ele não tem os raios nocivos, que é o UVA e o UVB, que tanto danifica as telas, como também, ao longo do tempo, são cancerígenas. É prejudicar a gente, claro. Tanto que os dematologistas dizem que protetor solar a gente passa até dentro de casa. É, fluorescente, ela não tem filtro. E é uma luz que, por ela ser barata, eliminar bastante, é o que tem muito, ainda existe muito. Muito no mercado. E que é um problema em relação ao descarte também, né? Também tem isso. Conta do gás, eu não posso estar descartando em qualquer lugar. Não, então, onde você compra o seu fluorescente, vá lá e devolva. Porque nós, lojistas, temos a obrigação de devolver para o pai da criança. Bom, e como a gente já está finalizando aqui, eu queria só que você falasse um pouquinho da diferença da evolução do cordão, da fita de LED. E um pouquinho também dessas barras que são muito legais. Então, vamos lá. Tudo é evolução do LED, tá? Então, pegaram... Isso aqui é a famosa fita de LED, que são vários LEDzinhos alinhados, ligados em série. O que faz isso? Só que ele tem uma característica, ele marca. Ele marca. Então, às vezes, você quer fazer um rodapé, você quer fazer um efeito mais legal e ter uma superfície espelhada, ele vai entregar os pontos. Então, você evoluiu para a fita de LED gelatinosa, que é isso aqui. É a mesma fita de LED, só que o acabamento dela é gelatinoso e permite para uma luz muito legal. É. É outra coisa. É uma luz mais bonita, ela não marca, você pode usar... Sabe o efeito das prateleiras de vidro? Sim. Pronto. Então, isso aqui é uma ótima solução. E ela tem uma característica. O que não impede da gente usar a outra, né? Não. Mas essa já é um outro efeito. A característica dela é essa aqui. Hum, ela é de merizar. Você consegue de merizar. Isso é bem, bem legal. Bem interessante. E que a fita evoluiu para isso, que evoluiu para isso aqui. Isso aqui são famosos perfis de LED, que está na crista da onda. Não é novo, é o que tem 10 anos, começou com os alemães, da Erco, depois a Flose, agora nacionalizou, tá? Então, isso aqui é só um exemplo de 40 centímetros. E esse perfil eu posso colocar do tamanho que eu quiser? Devido ao transporte, são cortes de 2 metros e meio. Certo. Ele vai ter uma emenda. Aí eu posso emendar. Você pode emendar. Certo. Fazer a extensão que for necessário. Então, isso aqui é um dos exemplos que fica embutido, você vê só esse desenho. Só aqui em cima. Ele pode subir, virar, tem ele outdoor, dividindo o estacionamento. Isso eu posso colocar no chão, então? Pode colocar no chão. Joga. Assim, o perfil de LED. Fechão, teto, parede. Isso aqui é um outro formato, que ele é usado muito. Cozinha, área molhada, que eu tenho esse guincho d'água, dá um liso linear. É uma variação da fita de LED, tamanho também. Aqui, se eu quiser colocar no armário da minha cozinha, como é que é esse encaixe aqui? Esse encaixe vem com as braçadeiras, que as braçadeiras são parafusadas e ele clipa. Isso faz encaixar. Exatamente. Ótimo. E essa extensão, tamanho que quiser, lembrando a alimentação dos cortes de 2,5m, devido ao transporte. Sim. E esse daqui, que é um outro exemplo do perfil de LED, imagina a cristaleira, eu uso isso aqui no montante, olhando para trás. Ou eu tenho uma prateleira, embuto ele inclinado, iluminando a dor. Então, assim, uma outra forma que a luz se apresenta. Muito interessante. E cada dia é evolução, evolução, evolução. O LED de hoje é melhor do que o de ontem e de amanhã, então... A gente não sabe, né? E aqui eu estou vendo que também já é a luminária, o LED, tudo certo nessa profundidade aqui, bem rasinha. Rasinha. O equipamento tem menos de 1cm, então a gente consegue embutir ele somente na placa. Cada vez mais, o pé direito está mais baixo. Exato. E eu tenho as estruturas, as instalações hidrossanitárias que ainda limitam mais, tem a questão dos drenos de ar condicionado. Sim. E cada vez mais a gente tem menos espaço. Então essa é uma ótima solução. Isso aqui é só um exemplo, mas existe desde 10, 10 a 60 por 60 ou tamanhos customizados. Sim. Interessante. Que aí também eu saio ao limite. É o limite. Com certeza. E eu não tenho, não está montado aqui na loja também, a questão das telas DPS iluminadas, que é uma possibilidade disso do tamanho que quiser. Que quiser. Bom, gente, é muito assunto. Quando a gente fala de iluminação... Vai de alagada. Não acaba, ainda mais agora nessa evolução, né? Mas a gente vai ficar por aqui nessa aula, que foi bem técnica, até porque muitas novidades, nem sempre a gente está acompanhando as novidades do mercado, na velocidade que surge, então quando pega alguém específico da área, a gente aprende muito mais. E na próxima aula a gente volta falando um pouco mais da aplicação dessa iluminação. Então ficamos por aqui, eu te agradeço, Abelardo. Obrigada. E voltamos na próxima aula. Tá bom, combinado, fechou. Obrigada. Até mais. Paragraph Certo, ok? Paragraph it,komôs. Paragraph and langstamo. Paragraph it in cinco semanas. Paragraph, asσηmato, fed traffic de Rosário pra cada copa.